A TV Câmara e a Rádio Câmara estão transmitindo aqui do Plenário Ulisses Guimarães a Comissão Geral para Discutir a Violência contra o Idoso. E você pode participar mandando perguntas aos deputados ou fazer seus comentários sobre a violência contra o idoso aqui do Plenário da Câmara dos Deputados pelo Disque Câmara. O número é o 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer lugar do país. Você pode participar ainda pela internet. É só acessar o portal da Câmara dos Deputados pelo endereço camara.leg.br e clicar em E-Democracia e deixar lá sua participação. Especialmente aos idosos do Brasil. Eu vi uma placa ao chegar da PEC 555, uma manifestação de plenário onde se coloca aqui o fim, o fim da cobrança de qualquer tipo de previdência para os aposentados brasileiros. Então a PEC 555 é uma luta nossa, é uma luta do povo brasileiro para que o aposentado não seja mais cobrado com a insistência que vem, tirando dos seus proventos, do longo da sua vida, aquilo que é fruto do seu trabalho e do seu esforço. Tem a PEC 170, que trata dos aposentados inválidos, para que tenha proventos integrais. Também uma outra luta que nós temos requerimento de urgência para que isto venha a plenário para votarmos e atender aqueles que, além de estar aposentados, ainda tem o sofrimento de estar aposentado por invalidez. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, convidadas, convidados, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define maus-tratos da terceira idade como ato único ou repetido, ou ainda como ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia, e que ocorra dentro de um relacionamento de confiança. Esse cenário é um dos pontos de preocupação relacionados com a saúde pública e a violação de direitos humanos, tratando-se de um fenômeno biopsicossocial. O Brasil tem experimentado, nas últimas décadas, o aumento da expectativa de vida da população com mais de 60 ou mais idade, fato este que tem se tornado um dos grandes desafios da nação. O cenário agrava-se quando, somado à desigualdade social, faltam informações, o preconceito aumenta a cada dia, e o desrespeito está configurado nos inúmeros casos de violência contra o idoso, denunciado nos meios de comunicação de todo o país. Agregado a isso, o idoso carrega a estrutura de sua formação sociocultural sobre o avanço da idade, onde sentimentos como medo da morte, inutilidade, solidão, desprezo podem perpassar suas emoções, tornando sua trajetória, em alguns casos, dificultada, já que a nossa sociedade carrega como conceitos sociais a cobrança da eterna juventude, a inutilidade do idoso, além de preconceitos que impedem que a sociedade possa investir no bem-estar dessa parcela da sociedade. A violência contra idosos é um fenômeno de notificação recente no mundo e no Brasil. No ano de 1975, os abusos aos idosos foram descritos em revistas científicas britânicas como espancamento de avós. No Brasil, a questão começou a ganhar destaque a partir de 1990, com a prorrogação da Constituição Cidadã. O artigo 230 da Constituição Federal descreve A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Através da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, foi criada a Política Nacional do Idoso, que teve como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. O artigo 4º do Estatuto do Idoso especifica que deve ser criada uma consciência social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, bem como apontá-la, exemplo de qualquer outro tipo de violência, como anormal. A professora Tomiko Kiuco, integrante do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, destaca que a violência contra os idosos deve ser entendida como uma grave violação aos direitos humanos. Relata que em 2012 foram feitas 3.594 ligações para o disco idoso, e que desse total, 707 relataram violência financeira, aquela da utilização indivídua dos recursos do idoso. 639 denunciaram violência verbal e psicológica. Também destacou que foram feitas 555 denúncias sobre negligência e abandono, enquanto 390 trataram de vulnerabilidade pessoal ou socioeconômica. Relatou também que foram 321 ligações denunciando violência física e 193 relativas a casos mais extremos, como ameaças de morte e cárcere privado. Esses dados são do disco e denúncia do Paraná. A violência praticada contra idosos ocorre, na maioria das vezes, no âmbito intrafamiliar, sendo difícil de ser detectada, tendo em vista que o silêncio das famílias e dos idosos se mantém, o que dificulta a punição dos agressores. A insegurança, o medo de represálias, oriundos de conflitos da consanguinidade, da proximidade do afeto do Instituto de Proteção e Defesa do Agressor, são exemplos de justificativas para a omissão dos idosos, enquanto violentados por seus familiares. Segundo estudo, a violência contra a pessoa idosa, análise das notificações realizadas no setor da saúde de 2010, constante do portal do Ministério da Saúde, foram registrados 3.593 notificações de violência contra idosos, nos estabelecimentos notificadores do Sinanet, no ano de 2010. As notificações foram provenientes de 524 municípios brasileiros. Destaca-se que alguns dados não informaram notificações. Além de dados, estados também notificaram essas informações, essas notificações. A maioria dos episódios de violência contra idosos ocorreu no domicílio, isto é, 78,8%, e mais da metade das vítimas referiu que já tinha sofrido violência anteriormente. A aprovação do Estatuto do Idoso foi, sem dúvida, um marco. No entanto, tem uma política ainda incipiente, onde o respeito a esses direitos precisam ser inseridos na sociedade, através da educação, de campanhas educativas e elucidativas, da importância dos idosos na construção da sociedade, devendo isso ocorrer desde a terra e infância. Conforme ainda tomico, o respeito ao idoso deve vir de forma consciente, não obrigatória. A sociedade brasileira está grisalha, e é importante que os direitos dos idosos sejam respeitados, que a experiência e o conhecimento dessas pessoas seja absorvido por todos. A violência e o abandono são praticamente invisíveis, mas afetam de maneira devastadora a pessoa idosa. Por isso a denúncia é tão importante. Sr. Presidente, apenas para finalizar, eu estive no Japão no mês de setembro, e nesse mês de setembro, um dia, o Japão para. Para para reverenciar os idosos. O Brasil precisa começar a aprender a reverenciar os idosos.